Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês frascos belíssimos, tá bom? Que eu tenho na minha coleção e sim, que na minha humilde opinião eu considero um dos mais lindos, né? Que eu tenho atualmente e vou dar um, entre aspas, né? Um feedback pra ver se eles realmente valem o frasco que tem Então assim, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês, gente, é um assim que eu considero um dos mais lindos, tá? Da linha Crisca Infelizmente esse perfume vocês só conseguem encontrar quando alguém desapega Mas gente, ele sim representa tudo aquilo que eu gosto, sabe? Além de ser uma fragrância muito gostosa, ele tem muito brilho, tá? E o primeirinho é esse aqui, gente, o Crisca tradicional da Natura, que veio nessa edição com o nome Crisca Brilho E assim, infelizmente, né? A Natura não faz mais essa versão, mas eu já vi muita gente desapegando, tá? E assim, eu acho um dos frascos mais lindos E esse sim, gente, esse aqui é um dos primeiros aprovados porque ele faz jus ao frasco, tá bom? Porque assim, a fragrância é bem marcante Era uma fragrância do Crisca Uma vez eu até postei esse perfume na comunidade, as pessoas perguntando que cheiro era, né? Então assim, às vezes ninguém vê a resposta É o mesmo cheiro do Crisca hoje, tá? O tradicional Mas esse aqui, gente, na minha opinião, é muito mais marcante, muito mais envolvente E eu acho ele lindo, é um dos frascos mais lindos da minha coleção Eu acho que enfeita qualquer penteadeira, qualquer armário Eu já mostrei aqui meus armários de descontinuados Eu vou gravar esse vídeo novamente, se vocês quiserem, né? Porque chegou muitos aqui e eu tenho certeza que esse aqui embeleza demais Demais mesmo, então primeirinho, tá? É um dos mais lindos mesmo E já falo pra vocês que está hiper mega aprovado O outro que eu mostro pra vocês, gente É um clássico, acho que toda mulher tem Ou a mulher que não tem sonha em ter um dia É esse aqui que o pessoal já fala que já tá batido, mas eu amo É um perfume que, sério, que quando acabar, não tem nem como jogar esse frasco fora, tá? Que é o Good Girl da Carolina Herrera Que é o Saltinho, gente É inabalável, né? Assim, eu acho que a Carolina Herrera criou um dos ícones aí de fragrâncias e de frasco É difícil um perfume barrar esse aqui É, tem muitos flanks, né? É, contra tipos ou até marcas mesmo que imitam esse saltinho Mas esse aqui é o único O meu, gente, é a versão de 30ml E o de 30, ele abre sim, sabe? E eu me arrependi, porque se eu soubesse que o de 30 era assim, separado Eu tinha comprado o de 50 E falo pra vocês que a fragrância é compatível demais com o frasco É um perfume delicioso, gente, delicioso Ele é quente, ele tem um lado meio chocolate Ele é um perfume, assim, provocante É um perfume, assim, que os homens gostam muito de sentir nas mulheres Mesmo em muitas falando que já tá um cheiro batido, eu não acho É um perfume que, quando eu uso, eu me sinto poderosa E esse aqui faz jus Porque a fragrância e o frasco é lindo, tá? O outro que eu mostro pra vocês que faz jus o frasco que tem É um também da linha Crisca Mas, assim, é um perfume que o frasco em si já me ganhou, sabe? Que é o Crisca Shock E, assim, gente, esse aqui Esse aqui tá aprovado entre aspas, tá? Por quê? Porque ele é um perfume muito lindo e tal Mas, assim, o cheirinho dele é tão gostoso Que, pra mim, ele poderia até fixar um pouco mais, sabe? Não sei, eu posso estar sendo até um pouco injusto, assim, não sei Mas o frasco é muito lindo, assim Então, a fragrância, eu acho que não agrada muitas pessoas Pela essa questão de ser muito, assim, nem fraca Muito, assim, delicadinha, sabe? Em meio de adolescente E o frasco é lindo, olha só Esse aqui também é um que enfeita qualquer penteadeira É lindo E esse aqui tá aprovado, tá? Mas com nota média, sabe? Acho que eu vou falar, assim, nota máxima, nota média Mas eu gosto muito desse cheirinho Inclusive, esse cheirinho, gente, me lembra muito O lançamento aí do Boticário É o Egeo Color, tá? Quando esse perfume chegou Eu senti e já lembrei desse aqui, tá bom? E esse aqui tem uma fixação mediana na minha pele Mas eu amo, pra mim, assim Atualmente, é um dos frascos mais lindos Da linha Crisca, da Natura, tá? É um arraso Olha só que lindo É fofo demais, gente Não, eu quero que vocês deixem aí Se vocês concordam ou não com a seleção que eu trouxe Porque eu me apaixono por esses frascos O outro que eu trago pra você é um da Avon Que eu acho, assim, esse perfume Ele tem um frasco belíssimo Confesso que quando eu comprei foi mais pelo fresco Eu me apaixonei pela fragrância, tá? Que é esse aqui, o Life Esse aqui também vocês encontram, eu acho, no Mercado Livre Eu acho que no catálogo não tá disponível Mas é um perfume, assim, eu acho fácil ainda de achar, tá bom? E assim, gente Esse aqui, pra quem não sabe O mesmo perfumete que criou ele Foi que criou Aquela, o perfume famosíssimo O Kenzo, né? Que diz que é um dos perfumes mais vendidos, assim No mundo, gente É sério Diz que, assim, a cada hora Vende milhares de frascos daquela fragrância E esse perfume faz juiz Eu já contei que Bem, sabe, comecei a gravar vídeo Que um dia eu usei essa fragrância Eu fui no mercado A Moza me parou pra perguntar Que perfume que eu tava usando É sério Ele é muito lindo E, assim, ele faz juiz ao frasco que tem, tá bom? Belíssimo Outro que eu mostro pra vocês Que é esse aqui, gente É assim A gente tá orando Pra que ele volte, né? Ano que vem Temos aí Copa do Mundo E vamos fazer aí uma campanha Deixar no Instagram da marca Pra eles trazerem esse perfume novamente Nem que seja edição especial Eu acho o frasco dele belíssimo É um dos mais lindos da linha Que é o Linda Brasil Olha só que lindo, gente Remete à bandeira do Brasil E ficou belíssimo Ele tem um degradê Ele começa com azul Depois vai pro verde E vai pro amarelo Gente, ficou um espetáculo E esse perfume Ele fixa e projeta muito É um cheiro que eu não consigo identificar Em nenhuma outra fragrância É sério Até hoje eu não consigo identificar E esse aqui vem de sonhos especiais De Copa, né? E eu tô com esperança aí Que no ano de 2022 O Boticário aí Faça um marketing aí Que agrade E traga esse perfume Nem que seja edição especial E com certeza Eu vou comprar um ou dois Certeza Porque esse aqui eu uso com cautela Porque é um perfume, né? Como eu falei pra vocês Que infelizmente não tá disponível Mas é um dos meus mais lindos da coleção É muito lindo, muito lindo Esse aqui, gente Aquele perfume que até se vocês Encontraram o frasco vazio Vale a pena, sabe? Se você gosta de colecionar fragrâncias Em si Porque é muito lindo O outro que eu trago pra vocês, gente É um da Eudora Que pra mim é um dos frascos mais lindos da linha E esse aqui aí, né? Estão na expectativa Que vai vir aí um novo lançamento Que é o La Victorine Olha só que lindo, gente Não parece um frasco assim De perfume assim Francês É sério Importado Esse perfume é maravilhoso E ele faz jus à fragrância Então tá hiper mega aprovado Faz jus ao frasco Ele é delicioso Muita gente questiona Se a fragrância Que ela é fraca Que ela é intimista Mas a proposta do perfume É essa mesmo, tá? É aquele cheiro de mulher rica Que é cheiroso Sem chamar a atenção E ele me agrada demais Esse aqui eu já sequei frasco Eu tenho um frasco vazio dele E esse aqui eu já tô no meu segundo frasco E eu amo Amo E assim, dá até dó de jogar esse frasco fora, né? Pena, gente Que não dá pra rosquear, sabe? Não é igual na natura Esse aqui Quando o frasco... Só tem gente que consegue, né? Mas eu não invisto nisso não Mas gente, é lindo o frasco Top, top, top O outro que eu trago pra vocês Que é lindo e lindinho Que eu até postei no meu Instagram Pra você que não me acompanha no Instagram Vou deixar aqui embaixo, tá bom? O link direto É um perfume maravilhoso E assim, muito fofinho Esse aqui eu vou guardar pra minha filha Pra quando ela tiver um pouquinho maior Vai que ela puxa aí os gostos da mãe E colecione perfumes Então ela já vai ter um bom aí É... Estoque, né? Que é o Linda Lindinha Eu não sei se vocês conhecem, né? Ou conheci essa fragrância Quando ela foi criada Essa aqui foi uma edição especial Acho que do dia das mães De 2014 Esse aqui, gente Eu consegui com a Thelma É... No Instagram eu achei a Thelma Descontinuados, tá bom? Ela tinha essa raridade Quando eu vi no Insta dela Eu falei Eu preciso ter um desse Olha só que fofo Ele é lindo Ele também tem um degradê Aquele é mais um rosinho Depois ele vai pro roxinho Vai pro branquinho E a embalagem toda tem glitter Olha só que fofo É fofo demais Esse é um dos mais lindos da minha coleção A fragrância É bem frutalzinha Bem docinha E faz jus, sabe? É aquele perfume assim Mais pra adolescente mesmo Não fixa muito e tal Mas acho que essa era a proposta, né? Ele foi criado junto com o Lindo Inspiração Que é um também que eu sou louca Pra conhecer a fragrância Mas eu fico satisfeita com esse aqui É muito lindo É um dos mais lindos da minha coleção Com certeza O outro, gente Frasco mais lindo da minha coleção Sem dúvida Assim, é maravilhoso Esse Fantasy Rainbow É Rainbow É Rainbow É Ele é maravilhoso É Fantasy Rainbow Rainbow Eu acho esse frasco maravilhoso Ele tem um lado degradê Olha só que coisa mais linda Gente, olha só esse frasco Enfeita qualquer penteadeira Esse aqui tem uma fragrância Que faz jus também Ao frasco Porque ele tem nota de algodão doce Ele É assim Pra quem sabe Tem curiosidade de sentir o cheirinho Ele lembra muito Viagem Encantada É Da linha Dringe O Boticário, tá? Só que esse aqui É mais docinho Porque o Viagem Encantada Ele tem um frutalzinho A pele e tal Esse aqui não tem, tá? Essa nota É mais algodão doce É muito delicioso E até me lembro um pouco também O EG É o Dulce Colors, tá? Sendo que esse aqui É um pouquinho mais marcante E ele é um dos frascos Mais lindos Da minha coleção Olha só que fofo, gente Sou apaixonada Apaixonada mesmo É um que Quanto acabar o perfume, né? E assim É difícil, né, gente? Porque pela quantidade que eu tenho É um que Eu não vou jogar o frasco fora, não Ele é muito lindo O outro também Que eu acho lindo, assim Esse aqui Vocês conseguem também Encontrar nos desapegos Mas assim, né, gente? Se você gosta de perfumes como eu Espera Às vezes alguém tá desapegando Com preço mais acessível Porque tem pessoas Que desapegam de umas raridades Com preço bem exorbitantes, tá? É o frasco do Lili tradicional Que eu amo, gente Olha só Eu coloquei a válvulazinha Porque eu acho ele lindo Com a válvula Mas pena que Eu acho que por isso Que a Boticário Tirou, né? O marketing desse frasco Porque dava muito problema O meu mesmo Eu já perdi um perfume todinho Porque evaporou Porque essa válvula Ela puxava o perfume, sabe? E dificilmente Ó Agora tá funcionando Ó Mas é a cara da riqueza É um dos frascos mais lindos Da minha coleção Enfeita em qualquer penteadeira E esse aqui O bom É que quando acabar Assim, vai demorar, né? Eu vou usar com cautela Dá pra você colocar Qualquer outro perfume aqui dentro Ó O bom é isso Aí você pode colocar Qualquer outro perfume E aproveitar esse frasco Belíssimo, né? E borrifar à vontade aí Eu acho lindo É A Boticário podia Sabe? Trazer novamente Os lindos nessa embalagem Porque Certeza que é aprovação total Mas com válvulas, né? Que funcionam Que na época tinha muito problema Como eu falei pra vocês Esse aqui É um dos poucos Que não veio com problema Mas é belíssimo Com certeza, assim É É Não abro mão mesmo Tá bom? E por fim Pra terminar esse vídeo Um que eu trago pra vocês É Não Por fim não Tem mais um É um que eu acho Parece um ouro Em forma de Ele é um Sabe? Em forma de joia É um frasco Sei lá É um frasco em forma de joia, gente É o frasco do Florata em Gold Olha só que fofo, gente Os frascos dos Floratas Gente, eu quero fazer um vídeo Com todos os meus Floratas Se vocês quiserem Deixem aí no comentário Eu vou mostrar todos que eu tenho, tá? E assim É lindo Belíssimo Esse aqui eu consegui também No desapego de uma pessoa Muito querida, gente Muito querida mesmo Ela falou que esse perfume Foi guardado pra mim Ela comprou o perfume errado Há mais de 10 anos atrás E nunca desapegava, né? E ela No dia que ela resolveu desapegar Eu tava atrás Ela falou Nossa, esse perfume foi feito pra você Tava te esperando E gente, ele é lindo Muitas sabem que esse aqui Foi um dos primeiros perfumes Que eu comprei na vida Quando Com meu salário Com meu dinheiro, né? Eu entrei na Boticário E paguei esse perfume Comprei a vista Então assim Eu tenho muito orgulho Desse perfume E ele é um dos frascos Mais lindos Mesmo sendo uma fragrância E amo e odeio Mas assim Hoje tem mais gente Que ama e sente saudade, tá? Porque na época Muita gente criticava Que ele era uma bomba Que era perfume de velho Era muito vinte Era muito forte E muita gente hoje Sente saudade desse cheirinho Porque Esse Floral Atting Gold Que é o Floral Atting Gold Que eu conheço, assim Que eu quero guardar, sabe? É uma potência Parece perfume importado Sério Demais Então faz jus ao seu frasco E o último Que eu mostro pra vocês Que eu acho lindo Tá aqui pra representar Toda a linha Tá? Mas esse aqui É muito lindo Inclusive estou até com homenagem A ele, ó Com a blusinha de oncinha É o frasco Do Glamour Fever Que veio pra representar Aí toda a linha Que remete ao corpo De uma mulher Gente, esse frasco é lindo Esse cinto Que remete, né? A estampa Da onça E tal Mas O Boticário fala Que se espelhou Na orquídea pink, né? Mas transformou Num algo mais fatal Deixou muito lindo Ele também tem o degradê Ele começa mais claro Depois faz mais escuro E esse aqui Fixa e projeta muito Faz jus Está na linha Glamour, tá? E ele tá aqui Pra representar todos Porque eu acho Todos os frascos Dessa linha maravilhosos Vocês sabem Que o Glamour tradicional É um dos meus perfumes Da vida E esse aqui Com certeza, né? Não vai tomar o lugar dele Mas Ganhou um lugar Muito especial No meu coração E é lindo esse frasco, gente Até minha amiga Quando eu postei no Insta Ela falou Paulinha do céu Esse perfume foi feito É pra você Porque quem me conhece Há muito tempo Sabe que eu amo Estampa de onça Amo Estampa de onça Roxo Amo cor roxa Gente, esse perfume é maravilhoso E o frasco é belíssimo, tá? E antes de finalizar o vídeo Eu quero, gente Pedir aqui Pode ser até uma tag Não sei, né? Posso falar isso Que, né? Há três pessoas Mostrem aí pra gente Os frascos mais lindos Que tem na coleção E se esses frascos Vale juiz Os perfumes, né? Faz juiz aos frascos Eu quero que a Bruna Morim Mostre aí A quantidade de perfume Que ela quiser Que faz juiz aí Os frascos lindos É a... A Day Teixeira É um canal, gente Que eu acompanho Gosto muito dos vídeos dela Ela é muito bacana Vou deixar todos os links aqui, tá? E a Sil Gomes Que é também um canal Que eu acompanho Gosto muito dela Ela é uma pessoa muito querida Eu vou aqui deixar Esses três canais Mas quem grava perfumes E assista meu vídeo Sinta-se à vontade também De fazer esse vídeo E mostrar aí É... Pra todo mundo Os frascos mais lindos Que eu vou amar É... Saber Ver Eu amo esse tipo de vídeo Tá bom? Então é isso, pessoal Agradeço aí a atenção É... Deixe tudo de bom Obrigada pelo carinho Pela presença Fiquem com Deus E até o próximo vídeo